Vamos a mais um jogo? É para já! Vamos escolher este. Esta capa não me é estranha. Eu também tenho a impressão que já testei um jogo destes. Não tenho certeza. Mas, vamos ligar e ver como é que é o menu inicial. Se é que ele funcionou. O OSC está a demorar um bocado de tempo a fazer a captura de imagem. Ou seja, a dar na TV. Deve ser por estar a passar pelo Curio. Isto está para aí com um delay de 2 segundos quando eu ligo a consola. Já deu qualquer coisa. Esta personagem também não me é estranha. Mas, não me recordo disto. Não estou muito recordado. Vamos capturar isto. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL